Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos aqui, encontro de astras, mas eu vou dar um giro aqui pra vocês, tem vários carros diferenciados, então eu vou colocar como encontro da GM né, é um evento do clube do Astra, mas tem vários modelos aqui de carro, muito legal, espero que vocês curtam esse vídeo, deixa eu dar um giro pra vocês olharem, olha só. Tem monza conversível, Astra rosa, é, Corsa GSI, olha só, isso é raríssimo, tá aqui no evento, então tem bastante coisa pra mostrar pra vocês galera, um evento muito legal, aqui no garagem 55 na Moca, né, São Paulo, muito bacana galera, vamos dar um rolê aí, tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês, ó, tá até aberto aqui o teto do Corsinha GSI, tem chevette galera, tem todo tipo de carro, então eu vou classificar como encontro da GM, tá muito bacana aqui, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse evento, se o nosso astro é o nosso astro aqui, que bacana. O pessoal tá chegando ainda, tá galera, tô filmando aqui, são 10 para 5, e o evento tá combinado aí pras 5 horas, né, às 17 horas, então são 10 minutos pras 17, e a galera tá chegando, chegando mais um, chegando mais um Corsa ali, a galera tá chegando, bora lá, vê aí, não se esquece de dar o like, de compartilhar, eu tô trazendo tudo pra vocês desse evento, bacana, então não esquece aí galera, de dar aquele like pro portal, se você compartilhar, se inscreva no canal aí, tem playlist, tem playlist do nosso astro, tem muita coisa bacana aí no canal, galera, tem várias coisas sobre miniaturas também, miniaturas do astro, várias miniaturas da GM, então faz um tour aí no canal, vale a pena que tem muita coisa legal, fiquem com o vídeo! Show esse Monza hein galera, muito top, tem um astro original aqui, CD, nós já filmamos ele, lá no encontro do Mocha Plaza Shop, ele tá aqui no eventos também, olha que bacana! o Astro CD, se eu não me engano, ele é 2000 ou 2001 tá galera, muito top, olha esse outro Astro aqui, que legal também! Olha só o que tem aqui galera, eu esqueci o nome dessa perua, mas a perua Corsa, e toda envelopada, olha que legal! Tchau, tchau! Tem até um Vectra GTX galera, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, vou ter que até correr, porque senão o vídeo vai ficar muito longo galera, tem um quartinho aqui original com roda de Vectra, olha... Olha só esse Corsa, que legal galera, e amarelo né? Vamos dar uma olhadinha no GSI, olha só aqui, show! Originalzão hein rapaziada, olha esse outro aqui bonito também! Novo, 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 rapaziada, olha só que top isso aqui! Olha essa cor champanhe galera! Galera, vou mostrar pra vocês agora o carro do organizador do evento, olha só que legal! É um Astro CD e sedã, olha só que legal! E tem coisa legal pra gente trazer como referência pra projeto! E aí E aí Não sei se deu pra ver, olha que legal a moldura fez um Black Piano galera, muito legal né? Uma boa ideia essa daí né? É do Antônio... É do Antônio, Antônio Carlos, brigadão aí, um dos organizadores do evento, e esse é o carro dele galera, muito legal né? E aí 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 Pegou Eu E aí E aí E aí E o E aí o ponto aqui tem mais astra né que o evento é mais é voltado para os astros mas tem muito carro frente sedã com teto com certeza ele colocou porque não tem teto solar no sedã não o 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 galera olha o vectra cd que chegou aqui que lindo vai só dar uma acertadinha pra ele ir mais pro canto aqui vem pra frente rapaziada rapaziada que cor linda de carro hein top top estamos aqui fora agora o 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 chique hein rapaziada nas bbs muito chique o 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 os detalhes fazem a diferença né galera um frisinho desse vermelho dá muita diferença o 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 daqui a pouco a gente volta aí de novo rapaziada esse é o astra europeu o primeiro que veio para o brasil muito legal né rapaziada o 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 roxo, que top, que lindo né rapaziada, muito show mesmo estamos encerrando aqui aqui fora no garagem 55 agradeço a todos aí espero que vocês curtam, compartilhem se inscrevam no canal e finalizando por aqui galera agora eu vou curtir um pouquinho, deixa eu ver que horas é agora já são 18h47 10h para 19h, 10h para 7h agora eu vou curtir um pouco aqui o evento galera, conversar com a galera aqui e obrigado por tudo e até o próximo vídeo, tchau tchau fui